Olha só pessoal, agora eu tenho um recado pra você que quer vender bem o seu carro. Você precisa vender ou até mesmo trocar o seu veículo e não se sentiu satisfeito com o valor de avaliação do seu usado? A Auto X sai na frente mais uma vez e lança um produto inédito no mercado. É a venda garantida do seu usado. Como funciona? Você deixa seu veículo aqui na forma de consignação que vai lhe trazer uma maior rentabilidade e nós estipulamos um período que vai variar de acordo com o modelo do seu veículo. Se no final desse período o seu veículo não tiver sido vendido, nós formalizamos uma proposta de compra no seu usado. É isso mesmo. Se não vendeu no período estipulado, nós vamos comprar ele de você. Lembrando que em todo o período que o seu veículo estiver aqui consignado, ele vai estar 100% segurado. E é claro, se você precisar retirar o veículo por algum motivo, nós da Auto X não cobramos nenhuma taxa e nenhuma multa por isso. Você pode ficar à vontade para retirar o veículo a hora que você quiser. Então, se você quiser saber mais informações sobre os nossos produtos de consignação e venda garantida do seu usado, acesse o nosso site autoxveículos.com.br. Nós temos uma equipe especializada para te atender bem e mostrar todas as vantagens do nosso produto. Ou, se preferir, venha nos fazer uma visita em uma de nossas duas lojas e faça uma avaliação gratuita, sem compromisso do seu usado. Auto X, aqui o seu veículo vale mais. Auto X, aqui o seu veículo vale mais. Auto X, aqui o seu veículo vale mais. Auto X, aqui o veículo vale mais. Auto X, aqui o veículo vale mais.